Olá meninas, tudo bem? Bom gente, primeiro vocês estão vendo que eu tô num cenário super diferente, né? Na verdade eu tô tendo que improvisar, eu tô sentada no chão, coloquei um monte de pilha de livro aqui na frente pra poder gravar pra vocês, porque como vocês sabem eu tô saindo de viagem pra São Paulo, pra Beauty Fair, só que eu tinha que gravar esse vídeo rapidez pra vocês, e eu tô sem tripé, tô só com a câmera aqui, então eu improvisei aqui em casa mesmo um cantinho no chão pra poder não deixar vocês sem vídeo, tá certo? E hoje eu tô toda balançando, né? Mas volta, concentra Michelle! Hoje eu vou falar pra vocês os produtos que realmente fazem a diferença no meu cabelo. Eu já falei de cabelo aqui no canal, já contei a minha história pra vocês, recentemente eu mostrei a minha transformação, inclusive meu cabelo tá molhado, porque eu saí do banho agora há pouco, então vocês não liguem, tá? Então hoje eu vou falar sobre alguns produtinhos que eu acho que realmente, assim, faz diferença nos cuidados que eu tenho com o meu cabelo, tá? E vocês estão escutando o Louro, o Louro, ele fica fazendo mimimi, 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 ah lá o Louro. Mas vocês não ligam não, tá? Ele vai fazer companhia aqui no nosso vídeo. É o Louro José. Me chira, ele chamou Osvaldo, tá? Então quem deu a ideia desse tema, gente, foi a Aline, a Aline Rosa, ela tem um canal específico de cabelo aqui no YouTube, então é super legal pra quem gosta desse tema, eu acho que vale muito a pena acompanhar, ela é cabeleireira também, ela faz várias coisas super legais, dá várias receitinhas, jóia, então super recomendo, assim, vale a pena vocês seguirem. Então vamos lá, bora começar, né, gente? Com o Louro no fundo. Ah lá, ele tá suviando. Ele me acha linda, só pode. Ai, meu pai. Que jeito que eu vou gravar com o Louro, suviando, meu pai. Que jeito. Ai, gente, ó, o Louro não para de suviar, então vocês guentam o Louro aí, tá? Guento o Osvaldo. Então, eu separei alguns produtinhos pra vocês que realmente fazem a diferença no meu cabelo e que eu, depois que eu comecei a usar, eu me senti que meu cabelo melhorou muito, certo? Pra começar, eu vou falando de shampoo. Shampoo, esse shampoo aqui transparente da Pantene, realmente, assim, eu amo, amo, amo ele. Por quê? Mesmo ele sendo transparente, mesmo não, por ele ser transparente, ele limpa muito bem o cabelo, só que ele não deixa ressecado, certo? Que pra mim é super legal. E é o meu queridinho, eu tirei da mala pra poder, tipo, mostrar pra vocês. Em relação a máscaras, tá? Que eu acho que a grande maioria dos produtos são máscaras, eu não uso condicionador. No lugar do condicionador, eu uso muito o Silicon Mix Bamboo, gente. E o Silicon Mix Bamboo fez total diferença no meu cabelo. Depois que eu usei... Aqui, acabou. Depois que eu comecei a usar ele, eu acho que meu cabelo realmente mudou muito. E eu adoro ele, eu uso ele como condicionador. Ai, o cheiro dele é demais, gente. Eu uso ele como condicionador, mas quando eu quero fazer uma hidratação com ele, eu misturo com outro produtinho que eu vou mostrar pra vocês. Outro produtinho também que eu gosto muito, e que realmente, gente, é uma mão na roda quando eu tô com pressa, é essa máscara capilar da Saje 3 Segundos. Eu já até fiz um vídeo mostrando pra vocês. ela é muito boa. E ela deixa meu cabelo muito gostoso e eu não preciso ficar... Ela é assim, ó. Tipo... Bem consistentezinha. Ela é muito gostosa e eu não preciso ficar agindo muito tempo no cabelo. Três segundinhos, assim, tipo, passou, lavou e tá hidratado, sabe? Que é muito, muito bom. Pra hidratação e usar, tipo, umas três vezes na semana, que é o que eu tenho feito, umas duas, três vezes na semana, eu tenho amado, gente. Mas, assim, ó, é muito coração com as mãos, sabe? Tipo, eu tenho amado muito, assim, com todo o meu coração. É essa máscara aqui, que é o Cresce Pelo, que tá super famosa, que vocês já conhecem. Enfim, já falei aqui outras vezes. E, gente, ela dá uma hidratação fenomenal no cabelo, assim, tipo... Oi? Exatamente. Tipo, o cabelo faz assim... Ai, é muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa. E falam que cresce o cabelo, né, gente? Todo mundo falou que meu cabelo cresceu. Eu não medi, não, mas eu vou começar a medir e conto pra vocês depois. Falando nisso, meu cabelo tá molhado, porque eu acabei de sair do banho, e vocês não ligam, não, tá? Porque tô gravando pra poder, ó, picar a mula na estrada. Inclusive, acho que quando eu postar esse vídeo, eu já vou ter em São Paulo, da Beauty Fair. Uh, a louca. Então, gente, outra coisa que eu acho que faz total diferença no meu cabelo, tipo assim, ó, amo, 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 é esse produtinho aqui, ó. Ó, o Nick One. Gente, é um levinho, que 10 em 1, que ele tem 10 efeitos pro cabelo, acho que já foi muito falado aqui na internet. E, gente, eu passo ele no cabelo, fica outro, assim, é muito, muito bom. O meu tá acabando. Triste, enfim, tá acabando. Hum, hum, ele é muito cheirosinho também. E... Mas eu vou comprar outro, porque eu gostei demais. Eu acho que é um dos melhores levinhos que eu já experimentei até hoje na vida. Mais um produtinho que eu acho que faz total diferença no meu cabelo, gente, que eu misturo com todas as máscaras que eu uso quando eu vou fazer uma hidratação, é o Bepantol Solução. Gente, pra mim, isso daqui é vida, isso daqui é necessário no cabelo de uma mulher, certo? Eu misturo normalmente, ó, eu coloco assim, tipo, é lógico, vocês não vão ver que é transparente, mas eu coloco, tipo, o fundinho da tampinha, porque eu tenho muito pouco cabelo, sabe? Então eu coloco o fundinho da tampinha, misturo com um pouco do creme que eu vou usar e deixo ele agindo no meu cabelo durante uns 20 minutinhos, 40 minutos, sei lá, eu deixo lá, entendeu? E daí fica mara... Ele deixa o cabelo maravilhoso. Então, assim, é outro produtinho que eu não vivo sem. Então, outro produtinho que faz super diferença na minha vida e pra quem tem cabelos loiros vai me entender, que é o Magic Color Power. Eu uso esse daqui, que é o Power, ó. Foca a câmera Power. Entendeu? Eu uso esse daqui porque ele deixa um... Ele não fica tão cinza, ele fica mais champanhe e eu gosto mais desse tom, assim, no meu cabelo do que aquele tom puxado muito pro cinza, sabe? E, gente, esse daqui é muito, muito bom. Eu acho que até hoje foi o único desamarelador que eu testei que deu super certo. Eu recebi agora, que até, moça, já postei um vídeo pra vocês, o da Tatiana Lobo, só que eu não usei ele ainda porque eu acabei de fazer luzes, então a semana que vem eu já vou começar a usar. Daí depois eu conto tudo pra vocês, tá certo? Mas então, meninas, foram esses os produtos que eu escolhi. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amo esses produtos, realmente, realmente, eu acho que eles fazem total diferença no meu cabelo. E, depois, deixem aqui embaixo pra mim quais são os produtos que vocês falam. Gente, esse produto é bapho, assim, tipo, é produto da vida. Vocês me contem aqui embaixo, quem sabe eu não conheço ou vou conhecer, né? É isso, meninas, ó, um super beijo pra vocês. Deixem seu joinha aqui embaixo porque me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva se você não é inscrito pra acompanhar todas as novidades. E, gente, fica ligadinha que vai ter vários vlogs, várias, várias coisas da Beauty Fair. Quem for, querem contar todo mundo lá, tá certo? Olha, eu tô falando essas coisas, mas não sei nem quanto que eu vou postar esse vídeo, mas tá valendo, né? Então é isso, ó, super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.